Fique por dentro das ações do Sistema FamaSul no agronegócio do Estado. Está começando o Giro Rural. O presidente do Sistema FamaSul, Marcelo Bertone, que participou das reuniões do Supremo Tribunal Federal para o acordo entre produtores rurais indígenas em Antônio João, esteve na cidade acompanhando a saída da última proprietária de terras em conflito na região. Com o pagamento das indenizações, o momento marca uma conquista histórica no país, dando trégua ao conflito no município. Bertone também foi a Porto Murtinho participar da cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato Rural do município. João Lúcio Fantipaz assume a presidência. A diretora técnica do Senar MS, Mariana Urte, recebeu o coordenador da Câmara Setorial Consultiva da Ovino-Caprino Cultura de MS, Fernando Alvarenga Reis, para discutir o fortalecimento do setor em Mato Grosso do Sul. O assunto também foi tema de encontro com o presidente do Sistema FamaSul, Marcelo Bertone. O gerente educacional do Senar MS, Lucas Silva, participou do evento realizado pelo MEC na capital, onde foi anunciado o investimento de R$ 505 milhões para o setor em Mato Grosso do Sul. O Sistema FamaSul reforça o compromisso com a educação. Em Ribas do Rio Pardo, alunos do último semestre dos cursos técnicos em florestas e agropecuária do Senar MS participaram da primeira Jornada Técnica Florestal, uma parceria da instituição com a Reflore MS. Os alunos puderam visitar empresas do setor e, ao final das atividades, entregar seus currículos. O Giro Rural está chegando ao fim. Acompanhe o Sistema FamaSul nos sites e nas redes sociais. Até mais!